Fala galera, beleza no vídeo? Hoje estamos aqui de volta com Need for Speed Carbon Redux 2024 aqui no canal e é o seguinte velho, já venho aqui na nossa garagem para ver o nosso novo integrante cara, ganhamos o Charger RT da Ender e ele já, mano, bonito viu velho, bonito, tem que dar o braço a torcer galera, o carro está muito bonito tirando um pequenino detalhe que é esse neon completamente badaras em um Charger clássico né galera, mas isso aí é tranquilo de resolver, já vamos aqui primeiro, deixa eu dar uma olhada na nossa garagem mas antes de mais nada, já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal, ativando as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo e eu vou ter que fazer uma limpeza aqui galera galera, até agora nenhum badaras fez um comentário aí, respondendo a minha pergunta como que dá para fazer para ter mais carros na garagem, aparentemente não tem como né então vou ter que vender alguns carros, infelizmente vou ter que vender o nosso Leon Cupra né velho que está sensacional, queria levar esse carro até o final, mas é um carro Tier 1, já estamos enfrentando os carros Tier 3 então infelizmente galera, vamos ter que vender esse carro contra a minha vontade, porque só tem seis espaços na nossa garagem tá, já vou vender o Mustangão também, que eu não pretendo jogar mais com ele, já jogamos o Skyline R32, pode deixar aí o RX7 também pode deixar aí, que meu amigo dá vontade de lamber esse carro tá, e o Chargerzão, só esses três? Não temos ainda também o Chevelle, que eu não queria vender de jeito nenhum galera, porque é um carro que ficou sensacional só que também é um Muscle Tire 1 aqui no game, então não faz muito sentido a gente ter ele nessa altura do jogo tá velho? Vamos selecionar aqui o Charger, vamos aqui na Customização, Performance e vamos colocar ele do jeito que ele fica totalmente para Horsepower, tem gente falando aí que não fica legal colocar tudo para Horsepower, só que a maioria fala que é melhor, e eu também acho melhor colocar para Horsepower galera, tá, eu acho mais interessante, aqui a transmissão por enquanto, os carros não estão precisando fazer um top speed maior então vou deixar aqui no meio mesmo, suspensão, tem inscrito também falando para mexer nisso daqui não vou mexer galera, quero jogar com a jogabilidade original dos carros, tá, Nitrozão tem gente que fala para deixar mais na velocidade, só que acaba muito rápido, eu prefiro deixar no meio também que eu consigo mexer melhor, eu consigo ter um controle maior do Nitro, tá, eu prefiro, galera tem gente que pode não preferir, aqui no pneu também gosto de deixar no meio, aqui no freio também gosto de deixar no meio, e no tubo tem inscrito também falando que fica ruim colocar no high RPM mas não faz sentido nenhum ficar ruim colocando no high RPM, sendo que o carro o carro, numa corrida, o giro sempre vai estar alto, então você colocando no high RPM, o tubo sempre vai estar cheio galera, então é isso velho, é isso dúvidas tiradas, vamos ver aqui o que que tem de body kit para colocar aqui, nossa, esse aqui badaras, esse aqui badaras, deixa eu ver esse galera, então os body kits que fica legal velho, apesar de ser o muscle car, então os body kits que fica legal, fica mais legal sem, fica mais legal sem, só que por exemplo, esse aqui mantém completamente a originalidade do carro, ah, mas aí coloca um câmbio de descarga completamente badaras velho, aqui eu vou colocar o freio da Brembo, tá, só que esse aqui eu não vou colocar de carbono não galera, eu vou colocar esse aqui que é mais clássico, ó, o Style 5, tá, o pneu eu vou deixar original, aqui original, beleza, teve até um inscrito que falou onde que fica os vinils né, também aí os vinils mais interessantes, depois eu vou dar uma olhada, aqui agora, como a gente não mexeu no automóvel ali, em questão de body kit, a gente consegue mexer no autoscup, só que eu não vou mexer também, vou deixar aqui tranquilinho, do jeito que tem que tá, já deixa eu dar aqui um lockout, eu esqueci de mexer nisso, vamos mexer aqui num lockout, tá, não vou colocar, ah, esse aqui dá para baixar o teto galera, só que fica muito estranho né cara, é totalmente, eu acho que pode colocar uns 10%, só para dar um grauzinho no teto, só para dar um grauzinho, nada demais, tá, nada demais, aerofólio, aerofólio, já estou viajando, aqui cano de descarga, eu vou colocar esse último, esse speed também, deixa eu ver aqui, tem um que é esse daqui cara, esse daqui, vamos, olha, e olha que legal galera, quanto mais a gente aumenta o cano de descarga, eu achei que ia bugar o body kit não velho, olha lá, olha lá, o body kit fica meio alargado também, o Cryse Place conseguiu arrumar isso cara, que legal, então dá para colocar o mais grosso possível, do jeito que a gente gosta né, não vou colocar blower galera, vocês também comentaram né, a respeito do blower, que o blower é esse daqui né, é ó, que é o blower, blower, ou é esse, vocês comentaram, eu estou ligado, estou lendo os comentários, tá, ou coloca galera, ou coloca para debochar, só que acho que não velho, porque o vinil está bem bonito, o vinil está da hora, tá, deixa assim menos, assim mesmo, menos é mais, tá, aqui no Stance, obviamente, vamos resolver a questão das rosas né, tá muito fininho velho, não tá interessante, não tá passando medo aos oponentes, tá, olhando essas rodas fininhas, aqui no Neon, vamos deixar estoque mesmo, tá, e temos aqui as roditas, tá, as rodas do próprio mod, e vamos colocar American Race, que na minha opinião é a mais interessante para Muscle Car galera, galera, 50% aqui de tamanho, tá mais do que bom, tá, tá excelente, e é isso né, o 50% tá bom, 55 será, 60, 60 né galera, 60, beleza, show de bola, aqui tá pronto, não vou mexer em mais nada nesse quesito, vamos só dar uma rebaixada do jeito que ele merece, do jeito que a gente gosta galera, já vamos ativar aqui, tá, vamos aqui na nossa equipe, My Crew, vamos aqui no carro da Nick, caramba, tá um tratorzinho, viu Nick, tá um tratorzinho esse carro seu velho, deixa eu resolver aqui, tá bonito, só tá trator, tá, só tá trator, e vamos dar também uma turnada na performance né, teve inscrito falando aí, pra turnar performance, já deixo aqui, instalar tudo, tranquilo, 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 deixa eu desativar agora, um lockoutings, e deixa eu salvar o jogo, pra evitar crachadas, tá, tudo devidamente colocado galera, vamos agora pro nosso world map, vamos dar uma olhada, a gente tem também race war pra fazer né velho, tem um race war pra fazer, quem sabe a gente já completa, essas duas race war, o jogo tá dando umas lagadas aqui, vamos com calma né, vamos com calma, ou primeiro a gente já libera um carro Tire 3, pra gente comprar o carro Tire 3, mas a gente ainda não vai ter peça pra ele de performance, então não vai ficar bom, mas só da gente ter um carro Tire 3 na nossa garagem, o nosso companheiro de equipe automaticamente compra um carro Tire 3 também, então acho interessante essa, essa dica aí galera, essa tática que eu usei sem querer, aí nos vídeos anteriores, é legal viu, é bacana, vamos lá, ah galera, antes de mais nada, eu vou colocar outra peça aqui no nosso charger, vou trocar na verdade, que é colocar o pneu pra grip, porque velho, a corrida que a gente vai fazer agora, tem bastante curva galera, bastante curva, e o charger, eu já joguei ele em outros jogos, se ele desliza muito, é um carro muito grande, tá, então acho que vai deslizar demais com o pneu normal, pra grip, eu acho que vai dar uma segurada melhor, se a gente quiser jogar de lado, a gente puxa no drift, no freio de mão mesmo, cara, vamos tentar desse jeito, vamos ver como que ele fica, é, aqui já tem cobertão, aqui já tem Viper, oh, mas olha, olha a aceleração do charger galera, meu amigo, badaras do céu, como ficou bom velho, cara, eu acho que o pneu pra grip fez total diferença, tá, tá segurando muito o carro galera, o carro tá totalmente na mão agora com esse pneu, meu Deus, virou um monstro aqui, ó, ele tá muito no trilho, não quer sair de lado, ele sai de lado só se eu provocar, e mesmo provocando, ele não tá saindo tanto, ele tá saindo menos no que eu, ó, é, já quase capotei, né, tem o M3 GTR, ele está aqui de deck, pelo jeito também, é galera, o negócio é o seguinte aqui com o charger, velho, se eu colocar o pneu normal, ele desliza demais, se eu deixar o pneu pra grip, ele não desliza nada, eu vou fazer o seguinte, velho, essa corrida aqui não tá pra gente, tá complicada, dá pra ver que o carro tá monstruoso no quesito de performance mesmo, só que a gente não tá conseguindo, ah, eu vou fazer o seguinte, vou fazer as coisas mais tranquilas por enquanto, né, por exemplo, a gente vai liberar aqui um motorzinho o patar 3, tá, numa corrida de checkpoint, vamos fazendo as corridas mais tranquilas, depois a gente passa pras corridas mais complicadas, tá, porque senão, não vai ter como, é bom que a gente já vai liberando algumas coisas, né, pros outros carros, vai ficando, vai armando tudo pra já deixar no jeito, pra depois só chegar e vir colocando as peças, tá, e vocês comentaram aí realmente, galera, nas corridas aqui de checkpoint, é, a gente, cada tipo de carro tem um tipo de música diferente, eu acho que os musculos, eles têm, é, rock, né, eu acho que a música dos musculos é rock, pelo que vocês me falaram, isso eu não sabia, bem interessante, tá, as dicas de vocês, continuem deixando dicas aí nos comentários, mas realmente agora não tá virando muito carro não, galera, não tá virando muito, velho, mas eu dei uma jogadinha com ele aqui, ah, não, porque o jogo tem uma crachada, eu dei uma jogadinha com ele aqui, sem o pneu pra grip, meu Deus do céu, cara, tá derrapando demais, sem o pneu pra grip, tá, devia ter outra opção ali, velho, tem só a opção pra colocar tudo pra grip, ou tudo pra drift, né, deveria ter uma opção meio termo, né, tirando o meio termo que a gente tava, tá, menos meio termo, tá, mas vamos lá, na reta tá monstro o carro, aceleração dele, não tem nem o que falar, vou tentar pegar aqui o caminho, tá, é, velho, mas é que não tô tendo tanto controle do carro assim não, viu, pelo menos essa coisinha de checkpoint aqui vai dar pra gente pegar, eu acho, né, pelo menos ela, só que eu vou voltar o pneu pro original pra vocês verem a diferença que dá, é um carro desafiador, galera, anda muito, mas é desafiador, ó, 260 por hora, ah, ele não, quando ele encosta o pneu no chão, ele dá uma travada, velho, meu Deus, esse pneu aqui é bom mesmo, viu, pra cara que quer fazer uma arrancada, por exemplo, esse é o pneu, tá, mas isso aqui não faz culpa, não faz culpa, acho que eu vou ter que colocar esse pneu com o oversteer, por exemplo, às vezes melhora alguma coisa, tá, às vezes pode ser que aí ele vai sair um pouco mais de frente, eu acho que ele não tá saindo nada de frente aqui, galera, né, colocar a suspensão, aí eu já acho que vai ajudar, podemos fazer esse teste também, é bom que o inscrito aí tava recomendando, esse, essa configuração fica feliz, né, vamos testando, cara, vai ter que ser o jeito, vamos testando, uma hora vai ficar bueno, vai ficar bueno, então tá aqui, corridinha finalizada, nossa, mas ficou monstro o carro, é bonito demais, né, cara, é bonito demais, liberamos aqui um porchão, então, queria muito comprar ele, né, o Darius vai vir e dar as boas-vindas pra gente. Eu falo com vocês que é brincadeira, galera, às vezes vocês acham que eu tô de brincadeira, mas não, cara, é brincadeira de verdade, eu tô custando a ganhar as corridas que eu nem conquistei ainda, e aí vai, me aparece uma Defense Race no meio das corridas que eu não tô conseguindo ganhar, velho, toda a troca de tire de carro é difícil, velho, toda a troca. Aí, agora, eu já tava custando a ganhar corridas que eu não tenho, galera, eu vou ter que perder essa corrida aqui, o novo, mano, vai ser difícil a gente ganhar, é um Speed Trap, tá, aí, manobra, manobra, manobra total, capotamento épico, mas de onde eu venho, galera, um capotamento desse não é capotamento, velho, é manobra, olha isso que a gente fez, velho, meu amigo badara do céu, pelo menos a arrancada do Charger, tá muito boa, velho, nessas retas a gente consegue, né, imprimir uma velocidade legal, tamo ganhando por 1km por hora, tá, vocês botam feia, galera, e deixa eles comer, aí, não tá virando, eu tô falando, galera, não tá virando, eu vou ter que mexer na suspensão desse carro, mas vai ficar bom, eu acho, colocando pra Oversteer, acho que vai ficar bom, velho, tamo ganhando, pelo menos, continue assim, aí, ó, deu uma saída de lado, eu tive que provocar muito pra ele dar essa saída, tá, a gente já ficou retinho aqui pro Speed Trap, aí, beleza, velho, contabilizou a nossa velocidade antes da gente bater, coisa linda de Deus, velho, aí sim, vamos lá, nos trancos e barrancos, galera, nos trancos e barrancos, e esses canos de descarga também tão maravilhosos, né, tá, tá, 233, vambora, o carro tá grudando muito no asfalto, tá, tá, beleza, tamo indo bem, hein, o problema é que a polícia agora também vai encher o saco, cara, ah, não, ah, não, eu tinha que despistar ela rápido, galera, pra não saber que ia ter BO, cara, tá, cadê a Nick, a Nick nem aparece, né, velho, aqui, nem pra ajudar, nem pra atrapalhar, eu nem tô vendo ela nas corridas, tá, o importante é que a gente vai vencer aqui, show de bola, isso que é importante, tá, não vamos perder a nossa corrida, né, que é bem humilhante perder corrida nesse jogo, qualquer jogo, né, ah, velho, é a polícia agora, galera, pode-se dizer que fui salvo pelo bongo mais uma vez, cara, o jogo tá crashando muito hoje, tá difícil, galera, tá difícil, tô falando, deixa o like aí, porque não tá fácil, cara, aqui a gente vai liberar um tubo, nossa, pro package já, temos canel e temos checkpoint, cara, vamos conquistar essa área daqui de baixo, que a gente vai ter tubo, já vai ter, mano, bastante coisa pra colocar no nosso carro, isso aqui a gente vai liberar também o Honda NSX e o Corvetteão da massa, galera, então aqui, ó, já vai começar a liberar umas coisas boas, o negócio é tentar ganhar esse speed trap, né, velho, mas agora que eu lembrei, vamos mexer aqui no carro, no nosso pneu, no nosso pneu não, na nossa suspensão, velho, tô viajando, cadê a suspensão, cara, já tô em choque aqui com o jogo crashando, cara, é muito estressante isso, não vou colocar totalmente, não, vou colocar só um pouquinho, tá, só pra ver, a gente vai testando, vai vendo como é que fica, tá, qualquer coisa, depois a gente deixa original mesmo, pra ver se fica melhor, então vamos lá, vamos fazer esse speed trap, vamos torcer pra dar bom, pelo menos na reta, o carro tá muito rápido, vamos ver se é o suficiente. Ah, não, Nick, ó, fica de boa, velho, você não tá me ajudando em nada, Nick, em nada, tá, vamos lá, ataques, velho, todo mundo me dando totó, vai dando totó, vai dando totó mesmo, tá, pelo menos, ó, é, o carro melhorou um pouco, galera, ficou combinação, ficou melhor do que tava, tá, agora já tá virando um pouco mais, o carro já tá apontando mais também, ah, mano, mas aqui eu fiz a punta completamente errado, aí tô em primeiro, continue assim, pelo amor de Deus, o carro não tá virando, tá, então 350Z ali, 350Z não era pra ser carro tier 3 não, né, galera, vamos ser sinceros, velho, 350Z tier 3, acho que é um pouco demais, né, cuidado, cara, beleza, tô em primeiro ainda, tô até com uma vantagem interessante pro segundo, meu Deus, velho, tá, tô com uma vantagem interessante, tô em primeiro aqui na corrida mesmo também, né, além dos radares também tô em primeiro aqui na corrida, velho, bacana, tá, com calma, melhorou um pouco, só que não tá aquela braço tempo ainda, galera, não tá, velho, nossa, mas na reta, olha o carro, olha a aceleração desse carro, galera, 250Z muito rápido, velho, ele explode, na reta, realmente é um carro de 10 segundos, comeu um totózinho, isso é um 3.000 GT? Um 3.000 GT, bonito o 3.000 GT, hein, lindo demais, não quero saber de ativar a Nick nem nada, só tá me abacalhando, só tá me abacalhando, tá, 244, devia ter pegado o corte, agora não tem primeiro, você fica em segundo, né, Nick, muito bom, tá de parabéns, tá, tá de parabéns pra vocês não me ajudarem em nada, nossa, é muito bom, olha, olha, anda muito, cara, eu vou colocar ele original também pra gente testar, galera, tô tomando penalidade, só que nem tomando as penalidades foi o suficiente pra gente perder a nossa primeira colocação, cara, muito bom o carro, muito bom o carro, ah não, galera, não, velho, não, 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 aí o jogo tá exagerando comigo, hoje o jogo tá pegando pesado, é crachá, é defense race o tempo todo, eu não tô conseguindo nem fazer as corridas direito e o jogo taca defense race na gente, galera, aí não, mano, aí tá um pouco demais, você não acha não, cara? Mano, eu não consigo mexer no meu carro, toda vez que eu quero mexer com o meu carro, o carro aparece alguma coisa, é defense race, é qualquer coisa, velho, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui hoje, cara, hoje o videozinho vai ter que ser mais curto, galera, eu quero só conquistar aquele território e quero ficar de boa, velho, hoje não é dia de gravar esse vídeo, não é dia, já tô, mano, umas duas horas pra gravar esse vídeo, toda hora cracha, toda hora acontece alguma coisa, é o jogo que tá badara, é o jogo que coloca defense race, é o jogo que coloca polícia, é o carro que não vira, meu amigo, batalha do céu, é daqui a pouco eu vou acabar com a minha garganta também, só pra gravar esse vídeo, meu Deus, velho, não, aí não, nossa, por que que o jogo tá crachando tanto também, velho, nossa, pelo amor de Deus, o primeiro não crachava, por que que esse vai crachar, agora tá querendo capotar também, agora pelo menos a distância que eu tô dando dos caras tá boa, bom, vai, fala que a distância que tá dando dos caras tá boa, você não, você não lembra, né, que existe uma lei que chama Lei de Vibre, aí a polícia, eu coloquei o Samson e a Nick porque ele lá tava falando que ia ter menos polícia, tá, eu coloquei eles por causa disso, lá tava falando que ia ter menos polícia e tal, cadê o menos polícia que eu não tô vendo, nossa, e mesmo assim o carro, quando ele perde a traseira também, não tem nada que faz ela voltar pro lugar, hein, galera, nada, eu não vou ficar fugindo dessa polícia não, mano, não tô afim não, cara, peraí, ah, velho, achei que a polícia tinha ficado pra trás, já tem polícia ali na frente, cara, ou como outro cara fez isso com a polícia desse jogo, cara, não, mano, já tem que se preocupar com crachada, ah, não, ah, não, vai ter que despistar tudo isso aqui, ó, que isso, Mustang, caramba, velho, que isso, cara, mano, tô despistei, despistei, nossa, vai aparecer um ali na frente, quer ver, uma polícia ali na frente, perto do cooldown, acho que eu pego esse cooldown, nossa, meu coração fica até em choque, velho, o Mustang, até o Mustang tá querendo me dar totó, galera, mas por que que o cara, aí funciona, cooldown, funciona, outra defense race? não, né, ai, deixa eu respirar, galera, não tá fácil hoje, coração tá batendo diferente, deixa eu colocar o carro original aqui pra gente ver como é que fica, tá, pra ver se fica melhor, né, às vezes pode ser também uma corrida que eu fiz lá, que tava mais difícil, né, cadê, velho, que que é outra coisa que eu tenho que mexer aqui, pneu, 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 cara, tô em choque, galera, tô em choques, tá, vamos lá, vamos com ele originalzão agora, circuitozão da massa, não, não é circuito não, é checkpoint, cara, coisa linda, né, tomara que eu não tenha problema, porque nem no checkpoint eu acho que vai ser tão tranquilo assim, tá, nem no checkpoint, velho, tá, vambora, ó, agora só deu, mano, não tô apertando nada e ele tá saindo de lado, olha isso, é só deslizando, galera, é o tempo todo deslizando, ó, ó, é o tempo todo de lado, vocês vão ver mais o carro, é um caranguejo, né, ó, beleza, no drift também dá pra se sair bem, tá, 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 é mais divertido jogar com ele assim, galera, mas o problema é que nas curvas perde muito tempo, jogando contra carro tier 3, perde muito tempo nessa brincadeira, tempo demais, tempo precioso, cara, que vai fazer falta depois, aí já não vale tanto a pena assim, né, tomara que a gente libera alguma coisa boa também, né, conquistando esse território aqui, tomara, não vou garantir nada também, né, velho, que o jogo tá de brincadeira. Ah, vamos pegar esse, aí, até que tá bacana, cara, tá melhor do que antes, galera, eu acho que o original, assim, é melhor do que jogar daquele jeito, grudando tudo, velho, parece um Homem-Aranha, encosta nas coisas e gruda tudo, velho, tá louco. Melhor jogar com ele assim, deslizando mesmo, tá. Ó, nossa, pelo amor de Deus, assim é lindo de ver, cara, assim é prazeroso, pelo menos, não sei se é rápido, né, mas pelo menos prazeroso pra jogar é, só que aqui, ó, aí eu empolguei, aí perde a tangência da curva, aí vira uma confusão também. Vocês me falaram, né, que se apertar o K também vira no modo Drift, eu tô ligado, já joguei a primeira versão do jogo, só que não fica tão legal, galera, não fica tão legal, não, aí parece que eu tô naquela corrida de Drift, né, já não acho tão interessante, não. Gosto mais de fazer Drift nessa situação aqui mesmo. Último Checkpoint. Banda Globo, né, velho, tô tosinho nela, pra ela ficar esperta. Aí quando não é corrida de verdade, eu acerto os cortes todos, né, velho. Quando é corrida de verdade mesmo, aí que eu preciso dos cortes, eu não acerto nada. Mano, 300 por hora com os pés nas costas, cara, muito rápido o carro, galera, muito rápido. Eu tenho que acertar a jogabilidade dele, é isso que eu tenho que acertar, tá, liberamos aqui um NSX, vai ser muito bom, e um Corvette Z06, que é um dos melhores carros do jogo, definitivamente, né, velho. Com certeza, um dos melhores carros aqui do jogo, então, olha o que a gente liberou, Skyline GTR, R34, e de A... Eu tô falando, cara, tem dia que o mar não está pra peixe, galera. Definitivamente, tem dia que é melhor só pegar e parar de gravar. A gente fez mais Defense Race do que corrida normal aqui no jogo. Eu só quero acabar isso daqui, velho. Hoje eu não aguento mais, teve uma hora que eu comecei a gravar, gravei uns 3 minutos de vídeo, quando eu vi o microfone estava desativado, eu nem sei por que desativou o microfone, cara. Eu nem sei por que, cara, como que isso aconteceu. Simplesmente o microfone não estava captando, velho. Então aí, aí você já viu quando começa errado, galera. Meu amigo, velho, não caga na entrada, caga na saída. No caso aqui, cagou o tempo todo. Olha o cara me dando totó. Não, peraí, filhão, que isso? Você tá achando que você é quem? Querer ser Blocker King, querer me dar totó? Peraí, velho. As coisas têm que ser respeitadas. Tudo bem que hoje não tá bacana, só que ainda tem uma hierarquia aqui. Eu não deixei de ser o Blocker King, nem de ser o totó King, seu palhaço. Não deixei, viu? Respeita. Respeitar. Toma minha roda aí, então, pra vocês ficarem tranquilos. Beleza, velho. Todo mundo ficou na roda. Pelo menos isso, né? Ah, não. Pô, eu tava de boa aqui, cara. Você me passou igual um jato. Um Skyline ainda. Ele deu uma guinada, mas meu carro não para de guinar também. Beleza. Beleza. Meu Deus. Vai subir ninguém, hein? Aqui eu vou ter que ser Blocker King, galera. Vai ter jeito não. Corrida é longa, cara. Corrida não acaba, mano. O problema é que até que pra ser Blocker King é difícil, velho, acertar os caras. O carro desliza muito. Até pra ser Blocker King é difícil. Aqui pelo menos tem uns cortes bacanas, né? Aqui tem uns cortes bacanas, galera. Só um pelo corte? Pode ser? Eu não me importo não, velho. Vencer é vencer. Não importa que você venha pegando o corte ou não pegando o corte nenhum, velho. Vencer é vencer. Eu tô em choque. Eu tô em choque. Eu tô em choque. Terceira defesa e race, cara. Quando eu falo com vocês, vocês não acreditam, né, velho? Tem alguém chegando. Tá chegando e engolindo tudo. Blocker! Meu Deus! Tchau! Tchau, tchau